Quem é o Tawanda? Quem é o Joe Williams? Onde nasceu? Como foi a sua infância? Tawanda Joe Williams. Eu fui nascido em Chazuka, Manika. E onde eu fui nascido sempre o sérgio moçambicano, mas é claro que não vivi muito cá, vivi muito fora. A minha vida sempre era fora cá, fora cá. Ganhei a experiência da vida, enquanto ainda era jovem, tudo era hoje, era criança. Eu fui nascido em Chazuka, Manika, com o Mo, Chomussora, que meu pai perdeu a vida, e com o Serena Mafico. A minha mãe é de tete. Tua mãe é de tete? É de tete. E teu pai? Ah, meu pai era de tete, mas perdeu a vida. Chazuka. É uma localidade. Uma localidade. Nós somos do mate. Você é do mate. Muito bem. Cresci mais que nos EUA, um forte país na América, quando eu era jovem, vivi um pouco de tempo aqui. Como é que você foi para os EUA? Fui para os EUA, olha aí, minha irmã vive lá, minha irmã vive, casou lá. Mas o que me levou para lá era estudo, escola, era estudar quando acabei o meu primário. Queria alguma coisa nova, buscar uma nova visão, novos estudos, para nós termos educação. Foi uma das coisas que imporou-me para estar nos EUA. Então, com quantos anos de jovem foi para os EUA? Não, para o meu primeiro tempo, eu tinha 12 ou 18 anos. Foi a primeira vez. Com 2 ou 13 anos? Sim. Não tem problema, sim. Então, com 16 ou 18 anos, eu consegui ver quando eu tinha 18. Voltou quando eu tinha 19 anos. Sim, sim. Para Zimbábue ou para Moçambique? Não, para aqui, Moçambique. Trabalhei muito em Manica, Ishmael, também para algumas empresas. Trabalhei com a Taiaz, trabalhei com o Moça. Eu trabalhei para a USAID Company, USAID. Você trabalhou para a USAID também, não é? Sim, sim. Então, a sua infância foi nos EUA? Sim, exatamente. Depois voltou? Sim, claro. Ok. Começou a trabalhar? Trabalhar. Hustling. Eu acredito em hustling. O que é hustling é que quando as coisas não estão dando certo. Eu acredito em impurar as coisas. Eu era uma joventude, mas ainda começou a vida joventude. Eu chamo de hustling. Você sabe, andar atrás das coisas, hein? Sim. Até as coisas dar certo. That was me.